Hoje, nossa sequência vai falar sobre a higiene dessa área do nosso equipamento que a gente pode considerar, tanto a parte dos olhos como meio que também os ouvidos. Depois da sessão anterior que a gente conversou sobre a saúde dessa parte nariz, máscara facial, aqui a região das ínguas, garganta, catarro, por essa área, a gente agora vai começar a fazer essa linha mais superior, mais medial do nosso sistema. E a gente vai conversar sobre algumas coisas ayurvédicas, no sentido tradicional do termos, e também ayurvédicas no sentido não tão convencional do termo. Muito bem, então anota aí, essa é uma parte importante. Para o ayurveda, o olho é uma bola de fogo dentro de uma piscina. Para o ayurveda, o olho é uma bola de fogo dentro de uma piscina, que nem é mais ou menos um reator nuclear. Ele precisa estar quente constantemente e refrescado constantemente. Se ele não esquenta o suficiente, essa reação nuclear, digamos, não dá conta, a tua visão não funciona. E se ela não refresca o suficiente, o reator nuclear, ele, entre aspas, funde e a sua visão fica ressecada demais. Ok? Então, se tem um órgão no corpo que a gente pode ver bem a contradição do que o ayurvedês vai chamar de pita, é o olho. Porque esses dois princípios, eles estão, de alguma forma, tendo que coexistir, que nem um cara que, digamos assim, faz uma solda numa plataforma de petróleo a uma profundidade lá e o maçarico sai fogo o suficiente para, digamos assim, soldar um treco debaixo d'água. É mais ou menos esse o contexto que a gente precisa entender do olho, mas a gente também vai falar um pouco da região do ouvido e etc. Então, pegando um pouco o gancho do que a gente conversou na sessão passada, a gente, no Ayurveda, nutre muito todo o sistema sensorial, botando óleo de, digamos assim, metabolização fácil, o Nutaila, para ajudar o sistema a nutrir o que ele precisa. Nutrir, tirar a mucu do sistema ou para botar matéria-prima. Vamos colocar assim, nesse contexto, no sistema de novo. E aí, a gente também vai ter duas preocupações, que é perguntar, o teu olho está acumulando mucu ou ele está perdendo mucu, ok? Do ponto de vista de uma pessoa que mora em Manaus ou mora no sul da Índia, num lugar onde tinha muita floresta e era muito úmido, muitas vezes as pessoas perdiam qualidade de visão, porque o olho começava a ficar embaçado de um mucu excessivo. Hoje em dia, no nosso contexto ocidental, é raro isso estar acontecendo, porque a gente fica fritando nossos olhos, como que a gente está fazendo agora, nesse instante, na frente das telas do computador, ok? Então, dado o nosso estilo de vida atual, via de regra, a gente vai precisar reestabelecer a umidade, entre aspas, mucu no nosso sistema ocular e não tanto se preocupar em tirar uma camada espessa de mucu que está, digamos assim, nublando a nossa visão, ok? Então, tem coisas que a gente vai poder usar numa frequência, uma vez por semana ou qualquer coisa que seja, para dar uma chorada no nosso sistema, isso pode ser com cebola, pode ser com sananga e etc., pode ser com trataca, que está na descrição do vídeo no YouTube, para a gente fazer uma, digamos assim, uma purgação nos micro canais que podem ter começado a ficar um pouco, digamos assim, mal varridos. Mas, no geral, o que a gente vai precisar é reestabelecer o mucu com qualidade no nosso olho. Aí, o que vocês muitas vezes vão ver na internet é aquela piscininha que a pessoa fica deitada e vai num terapeuta ayurveda e ele faz um negócio esquisito e você fica botando gui no olho e etc. Só que aí já passou por um netrabaste. Sabe o quanto que aquela experiência é uma experiência singular. Bom, então, teve uma vez que a gente estava na Índia, a gente estava conversando com um médico oftalmologista ayurvédico, coisa que no Brasil não existe tanto, e ele falou, netrabaste é um procedimento de pancha karma, essa, digamos assim, essa piscininha que a gente faz de gui. A pessoa, antes de fazer esse procedimento, tem que fazer uma higiene do corpo como um todo e fazer uma higiene do lugar que eles ficam jogando mais águas de trifa lá na nossa cara e etc. Para que o sistema seja suficientemente poroso para essa nutrição entre. Senão, aquilo dali vai entupir algo já entupido. É que nem, digamos, às vezes você joga um balde para dar uma descarga numa privada que está entupida, em vez da, digamos assim, da bosta descer, ela transborda. Nem sempre fazer aplicação de gui no olho vai dar uma vista mais rejuvenescida para a pessoa. E nem sempre pegar um pedacinho de gui e botar na parte interna do olho vai ajudar você a estar com o teu olho mais rejuvenescido. Essa é uma versão meio, digamos assim, fusca da coisa. Não o novo fusca, o fusca antigo. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas vou dar um close aqui. Na macê tem uma certa coloração nessa parte de baixo aqui, que é um, entre aspas, lápis ayurvédico. Ok? Deixa eu tentar mostrar aqui para a câmera que está filmando. O foco não está pegando automático. Mas acreditem que tem uma linha aqui. O nome técnico disso no ayurvédese é chamado de anjana. Se você for na Índia, as pessoas vão conhecer dessa forma. No ocidente, isso é chamado de kajal. Kajal já é meio que o nome cosmético do anjana, porque eles fazem mais com amenda doce, etc. Sempre que a gente consegue trazer da Índia um anjana com um gui, a gente vende e desaparece. A gente posta no Instagram e... Pronto, acabou. Mas, dado que a gente tem, comprar um desses do Himalaya ou qualquer coisa que seja, do Patanje ali no Mercado Livre, é suficientemente acertável para a gente ter algum grau de contato com aquilo. Ainda que não seja, digamos, uma Ferrari, ele já está, digamos, sendo um gol. Já te, digamos assim, bate uma bola aí no sistema. Então, a aplicação desse humectante do olho para nosso estilo de vida atual é primordial. Agora, a questão é que horas que a gente vai aplicar isso? Se vocês forem ver, no geral, isso vai estar sendo dito para aplicar de manhã cedo. A nossa interpretação é o seguinte. Naquele horário que o teu olho está suficientemente quente, para derreter essa geleca, sem que ele esteja suficientemente empossado, no meu caso, por exemplo, eu acordo, no geral, umas três da manhã. Aí, meio que de três às cinco, o sol ainda está nascendo. Aí, vou nadar, faço a estanga, vou surfar. E, no geral, sete e meia, quando estou subindo aqui para a nossa, digamos, espaçonave, eu passo esse cajal e ele, no geral, dura até umas quatro, cinco da tarde, via de regra. E, no horário mais quente e seco do dia, e no horário onde eu estou mais na frente do computador, a cada piscada que o sistema dá, ele está comendo uma, digamos assim, sabe quando o corredor está correndo uma maratona, passa um cara e... passa um cara, não, ele pega uma daquelas águas, toma, joga na cabeça e depois, se tudo der certo, joga aquele plástico num lixo. Então, dentro desse contexto, ele está mantendo aquela hidratação ao longo do processo e não é exatamente só no final, a pessoa chega no final da maratona e toma aquilo tudo de uma vez e o corpo não tem capacidade de absorver aquilo. Então, dentro do Ayurveda que a gente pratica e do Ayurveda que a gente recomenda, passar o que a gente, no ocidente, chama de cajal. 5, 6, 7, 8 da manhã. Desde que o corpo já esteja suficientemente quente e sem nenhuma sensação de remela e etc., é extremamente importante para esse nosso mundo contemporâneo, principalmente o mundo pós-Covid. Se é que a gente já está no mundo pós-Covid. Mas, ainda assim, a quantidade de carga horária que a gente está na frente do computador em 2021 é radicalmente diferente do que a gente estava antes de 2019, ok? 2019, 2020, mas que seja. O ponto todo é tem coisas que, conforme o mundo vai mudando, a gente precisa reestruturar as orientações clássicas para que o Ayurveda continue mantendo princípios inteligentes e regras coerentes, ok? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para manter essa nossa saúde ocular com frequência é passar esse cajal. Outras coisas é, uma vez por semana, aplicar uma sananga, né? Ou cortar uma cebola e tal para dar uma chorada. Ou, eventualmente, ser tipo ir debaixo de um mar que esteja suficientemente limpo e chacoalhar teu olho lá embaixo para que ele dê uma irritada no sistema e depois você voltar para casa e botar um pepino no olho e deixar aquilo dali relaxando, ok? Essa é a forma como a gente faz uma esfoliação dentro do nosso olho. Isso é que a gente pode chamar dessa forma, tá? A gente faz uma atividade de irritar o sistema e dentro do ponto de vista do Yoga, o Trataka, que é Trataka, que é essa história de ficar olhando para a lamparina de guia sem piscar e tal, tem essa função de Shodhana, de purificação dos nossos microcanais de irrigação do nosso olho, que é um negócio assim inacreditável. O grau de refinamento da estrutura do olho é um negócio espetacular. Bom, então, uma das coisas que a gente pode fazer para nutrir o nosso olho e para nutrir o nosso ouvido é pingar o olho no nariz, como a gente já falou, porque do ponto de vista do Ayurveda, o corpo vai puxar aquele óleo para um lugar que está mais, digamos, falido. Uma das outras coisas que a gente pode fazer num dia a dia assim, normal, é pegar um pouco de óleo, passar aqui no teu mindinho e jogar lá dentro da cera, o final você pode passar aqui atrás da orelha, que, digamos assim, ajuda também a uma articulação da orelha, vamos chamar dessa forma, a ser lubrificada. Ok? Eu, particularmente, tendo a fazer assim, quando eu acordo, a primeira lá, que eu já comentei com vocês, põe lá por volta de umas 3, 3 e meia da manhã, umas duas gotinhas de anotá, ela faz assim, e aí passo o dedo nas... nos gânglios aqui, nas ínguas e etc e tal, para lhe fazer aquele muco e aí a vida segue. Quando eu passo esse cajal, que é o que eu estou comentando com vocês, já respondo aqui sobre a lente de contato, ótima pergunta. Ele é um tipo de cajal que você passa assim o dedinho, aí você puxa, passa e etc, e aí eu limpo, e aí a minha esposa não gosta muito disso, mas vai lá, ela não está em casa nessa área, eu limpo com um certo cuidado aqui dentro da areba, porque é óleo, gente, na Ayurveda a gente não desperdiça, aí é meio nojento, mas eu não me incomodo não, quem não se incomodar pode fazer assim, minha esposa que é mais cafinha, ela limpa no papel, eu acho um desperdício, limpo aqui atrás da orelha, que ninguém vai ver, e aí você, digamos assim, honrou cada micro gota de óleo que vai no teu sistema. Isso é tão doido, gente, que quando eu estou cozinhando, sempre que eu vou botar o óleo do feijão, é claro que é um óleo prensado a frio, esse de girassol, digamos assim, de supermercado. O micro gota que fica ali da hora de entortar, de botar, eu pego aquilo e passo no rosto assim, porque quando a gente fica cozinhando, essa área do rosto desidrata muito. Então é uma dica, digamos assim, não exatamente do teu aparelho sensorial, mais uma dica de rejuvenescimento desse namazgaroto aqui, que tem 35 e cara de 20. Mas vamos lá. A pergunta, quem usa lentes de contato pode usar cajal? A Anjana, a princípio sim. Nunca vi nenhuma recomendação, eu te diria que é até melhor, porque de alguma forma a lente de contato acaba sendo um material não hidratado, que teu corpo tem que manter hidratado também. Ok? O pessoal que está escrevendo aí no chat, que vai ver as outras também, ótimo. E lembrando que o pessoal que está no YouTube, essa live que a gente está gravando tem uma hora e tal, esse pedacinho que a gente está disponibilizando de 15, 16 minutos, é só porque essa é a parte mais de introdução ao tema, uma linguagem mais acessível, e a gente tem isso, outras duas partes na live também. Tem um outro procedimento que aqui eu vou só citar, porque ele precisa ser feito com algum grau de cuidado, que é botar uma quantidade um pouquinho maior de óleo no ouvido, que não seja só, tipo assim, lubrificação externa. Esse procedimento é chamado de CARNA, que é o ouvido PURNA, que é completar o tanque, digamos assim, com óleo morno e etc., mas tem outros vídeos sobre isso também. E isso não é para ser necessariamente feito todo dia. do ponto de vista desse processo de micro-oleações, seja quando você está fazendo o anotaila, esfregando aqui ou ali, etc., seja esse cajal que você está jogando um pouquinho de cera, você está sempre botando um muco de qualidade, novo, fresco, e que ajuda o teu sistema a não ter que ficar desesperado. E aí a questão do CARNA PURANA, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dá bastante tempo. E ressecamento nos olhos, como tratar com a Ayurveda. Então, essa questão, assim, a principal orientação é com esse lápis para olho, vamos chamar dessa forma ocidental, só que ele é mais medicinal do que cosmético. E uma das formas que vocês podem, digamos assim, fazer não necessariamente todo dia, a cada dois, três, quatro dias, é pegar um pepino que seja assim, sem agrotóxico, etc., esse pepino mais grossão, não um japonêsinho, cortar ele e deixar uma bela rodela ali, uns cinco, dez, quinze minutos, enquanto você está escutando um mantra. Se for o caso, você pega outra rodela e põe de novo e fica ali. Isso é uma das coisas que a gente pode recomendar, bom, bonito e barato. Na Índia tem coisas mais esquisitas, tipo, você botar suco de pepino no olho, mas esse tipo de coisa já é melhor ser colocado dentro de um ambiente terapêutico, onde isso é uma recomendação e não exatamente uma informação, ok? Lembrando que essas informações que a gente está colocando aqui é com o intuito de vocês terem mais acesso à informação, mas a gente não está se responsabilizando pelo uso de que isso vai dar certo sem uma consulta, ok? O objetivo da informação é, digamos assim, escar vocês para o mundo do Ayurveda e a consulta ser um lugar onde a gente pode alfaiatar a informação de uma maneira apropriada, ok? Então, pessoal que está assistindo isso no YouTube, seja na live, seja depois no vídeo curto, recomendamos vocês a fazer um acompanhamento terapêutico com a gente ou com quem você preferir, para que o processo de avaliação de diagnóstico Ayurvedico seja feito de uma maneira mais completa e coerente e não, digamos assim, às pressas. Muito bem, obrigada. Sim, vamos a parte 2 da live.